A criação da Fundação Previdenciária do Piauí, oriunda de projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, foi tema da audiência pública na reunião da CCJ. A audiência foi proposta pelo deputado Robert Rios, do PDT, que é contra o projeto. O ideal seria que o governador tirasse esse projeto, que ele é imprestável, ele é imprestável porque não discutiu com os servidores, não previu sequer um conselho, eu nunca vi fundação sem conselho, como é que você vai gerenciar todo o patrimônio previdenciário do Piauí com a diretoria sem conselho. E o que é pior, o governo não discutiu nada com os servidores. Representantes de sindicatos, os trabalhadores das mais diversas áreas, como educação, saúde e segurança, participaram da audiência. Eles apresentaram os motivos pelos quais discordam da criação da Fundação Previdenciária do Estado e sugeriram que o governo retire o projeto para melhor discussão entre os trabalhadores. No ano passado, há menos de um ano, o governo veio aqui, extinguiu a função previdenciária do IAPEP e levou o Fundo de Previdência para a SEAD. Tentou transformar o Fundo de Previdência num fundo meramente contábil. Foi pressionado, notificado pelas instituições de controle, que Fundo de Previdência tem que ter autonomia financeira e administrativa. E precisa de uma pessoa jurídica da administração indireta, inclusive, para responder, administrar os seus ativos e responder pelos benefícios que tem que conceder aos seus segurados. A matéria previdenciária é uma matéria extremamente delicada, que há uma necessidade imperativa de se exaurir uma discussão ampla e bem aprofundada, tendo em vista que vai regir o direito e os interesses dos servidores públicos, do Estado do Piauí, há anos a fios. Então, não há por que termos essa pressa para estarmos aqui aprovando, já votando essa matéria. Não houve uma discussão com a categoria e com as categorias, né? Isso levantou uma série de questionamentos, pontos abordados de como iria funcionar o Conselho Fiscal, por que desse déficit na receita da Previdência já uma vez descontada na conta direta do servidor. E tudo isso daí levou a essa audiência pública e saímos aqui com um resultado positivo, onde a mesa absorveu os interesses da categoria, no sentido de que a gente voltasse a nos reunir novamente com o governo do Estado do Piauí, para que a gente possa abrir esse debate da matéria de tamanha importância. O representante do governo, o secretário de Administração, Franzé Silva, defendeu a criação da entidade, mas não convenceu a classe trabalhadora. Toda celeuma criada aqui, por parte, o entendimento de alguns deputados e também dos representantes dos sindicatos, vão ser sanadas nesse debate interno dentro das entidades sindicais e com o governo na segunda-feira. O que nós queremos é buscar definitivamente uma solução que dê tranquilidade para essa política importante do Piauí, que é a ponta imprevidenciária e o foco sempre no equilíbrio financeiro. O relator do projeto, o deputado Aluísio Martins, do PT, defendeu a criação de um conselho para melhor discutir o tema. Uma nova reunião deve acontecer na próxima segunda-feira. Vamos chamar os representantes das entidades para se aperfeiçoar no sentido de criar um conselho com representantes dos sindicatos, dos servidores, dos aposentados e do Estado, para que possamos ter exatamente uma fundação com autonomia efetiva. Obrigado.